Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou uma proletariada. Se tudo der certo, eu postei esse vídeo na segunda-feira, 1º de maio, hoje é dia do trabalho, e nós estamos com uma discussão contemporânea muito séria sobre as questões trabalhistas, a morte da CLT, do nosso governo ilegítimo e golpista, e aí eu queria mostrar pra vocês por que que isso é uma tragédia, por que que isso é uma verdade, que as pessoas estão dizendo que é maravilhosa, e na verdade não tem nada de maravilhoso com isso, a nossa vida é uma tragédia. E pra isso eu vou utilizar a minha própria experiência, embora eu esteja aqui, tipo, operária ou wannabe, eu não sou da construção civil, não que isso seja vergonha, na verdade eu sou uma professorinha, eu já falei disso em outros vídeos, eu sou professora formada em letras com mestrado, certo? Mantenha essas informações em mente, eu sou uma pessoa de ensino superior, de uma universidade pública, com mestrado. Muito bem, nós que somos professores já conhecemos há muito tempo os problemas da terceirização dos contratos temporários. Primeiro que, provavelmente se você estudou numa escola privada, de bairro, os seus professores não tinham carteira assinada. E se você estudou em escola municipal, existe uma grande possibilidade que os professores não serem concursados, eles serem contratados temporariamente. Então eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive, tá, como terceirizada, ou quer dizer, uma experiência que eu não tive como terceirizada. Uma prefeitura aqui do Rio de Janeiro estava fazendo uma chamada pública, tipo um concurso, um processo seletivo, pra contratar professores temporários pro seu quadro, certo? Muito que bem. Então os parâmetros eram formação e tempo de experiência, muito bem. Eu tenho bacharel, licenciatura e mestrado, três anos na escola pública e sete anos dando aula aí nessa minha vida, muito louca, muito que bem. Então eu entreguei esses documentos todos lá, fui lá na cidade e tudo mais, e fui convocada. Venha, venha fazer parte da nossa prefeitura. Por um ano podemos ser estendido por mais um ano, que nem é dos piores contratos, porque eu vou completar um ano, né? Daqui a pouco eu te falo os outros tipos de contrato que nós temos por aí. Muito bem. Então eu peguei meus documentos todos, cheguei, cheguei, gastei uma grana e fui pra prefeitura. Cheguei lá, o que que tinha acontecido? A secretaria de administração tinha pego todos os professores contratados até então e demitido, né? Porque o contrato teoricamente encerrou e não renovaram os contratos com eles, porque uma nova secretaria assumiu, uma nova prefeitura, aquela coisa toda. Então eles pegaram os nomes dos professores, certo? Isso em abril. O nome desses professores, as escolas que eles estavam nos dias, entregaram pra gente, falando, esses são os seus horários. Então chegamos lá e eles pegaram os professores desses contratos que tinham se encerrado, né? E feito uma tabelinha e falaram pros professores de português. Olha só, vocês têm que assumir essas vagas aqui. Em abril. Onde nós já temos, né? Quem trabalha com educação sabe que já tem os seus horários, as suas escolas planejadas e que não tem como ter flexibilidade nesse momento, porque você já assumiu um compromisso com outra escola. Muito que bem. E aí a gente argumentou, mas por que vocês não liberaram todos os horários? Ou por que vocês não fizeram esse processo seletivo antes do início do ano letivo, né? Pra que a gente tivesse um pouco mais de flexibilidade? E a resposta foi, não sabemos. Quer dizer, não há nenhuma preocupação. Então se você acha que vai ter qualquer tipo de diálogo entre patrão e funcionário, eu queria te dizer que o diálogo é nós temos esses horários. Pode, pode, não pode. Eu chamo outra pessoa que teoricamente não é tão competente quanto você, porque ficou abaixo do processo seletivo. Não que eu ache qualquer coisa que mestrado, tempo de serviço, é garantia de competência. Eu tô aqui só pensando nos próprios parâmetros que a prefeitura usou pra eleger esses candidatos possíveis. Muito que bem. Então aconteceu que eu não tinha nenhum horário compatível com os meus colegas professores que tiveram seus contratos encerrados. Logo, eu não pude assumir essa vaga. Logo, o problema é meu, né? Você sai e eu chamo outra pessoa. Eu sou descartável. Eu estudei num total de oito anos da minha vida, certo? Pra poder dar aulas melhor, pra poder estar melhor formada. Eu cheguei numa prefeitura, ou seja, não é uma empresa privada, pensando em lucro, é uma prefeitura, é o Estado. Eles viraram pra mim, na lei do menor esforço, falaram que se não serve pra você, serve pra outra pessoa. Aí eu te pergunto se é justo. Existe justiça nesse processo seletivo? A pessoa virou, não, olha só, vamos aqui tentar fazer com que os alunos não tenham a troca de professor em abril. Se os contratos vão se encerrar, vamos chamar outros professores. Esses professores terão que sair em janeiro. Não existe diálogo, não existe possibilidade nenhuma. Existe quer, quer, não quer. Outro desesperado por esse dinheiro vai assumir no seu lugar. Isso na educação. Mas todos os serviços prestados já são terceirizados, né? Então todos os serviços de segurança, garçom, garçonete, copeiro e outros de eventos, por exemplo, são todos terceirizados. Como é que funciona? A pessoa tem uma empresa, né? E ela contrata esses funcionários por 11 meses. Porque com 12 meses você tem direito a férias obrigatórias lá e tal. Com 11 meses não necessariamente. Então você faz um contrato de 11 meses, onde a pessoa não é obrigada a tirar férias. E aí a sua empresa faz o quê? A sua empresa fecha no final desses 11 meses. Abre-se outra empresa, contrata-se esses mesmos funcionários para trabalhar os próximos 11 meses. Nesse processo você tem segurança, copeiras, garçons e outras pessoas de serviços de eventos. Por exemplo, há 5, 6 anos sem férias. Que é um direito garantido na SLT. Isto é correto? Não é correto. Isso já acontece. Isso já acontece com serviços terceirizados em eventos. Imagina essa terceirização em todas as áreas possíveis. O professor do seu filho vai ser contratado de fevereiro a novembro. E aí ele vai ficar dois meses sem salário. Quer, quer, não quer. Eu chamo outro pobre coitado. O problema de muitas vezes na classe média é que elas não se entendem como proletário. Elas acham que o proletário trabalhador é quem trabalha na obra, não a professora. Na verdade está todo mundo no mesmo barco. Se você tem um chefe, você é um trabalhador proletário, tá? Você está na mesma vaga que a gente. Você pode não ser um operário, mas você é o quê? Um empregado do mesmo jeitinho. Então vamos parar com essa coisa de que você é uma pessoa independente, maravilhosa, você não é empregado de ninguém, você é rico, você não é rico. Amiga, deixa eu te contar uma coisa. Você não é rica. Ah, mas eu tiro férias em Paris. Você não é rica. Ah, mas você não é rica. Sabe por que você não é rica? Você precisa trabalhar. Se você precisa trabalhar pra ter dinheiro, você não é rica. Rica é a pessoa que acorda e fala, enquanto eu estava dormindo, quantos milhões entraram na minha conta? Esta pessoa é rica. Você é um empregado. Se isso já acontece com garantias legais, sem garantias legais, nós não temos ninguém que nos defenda, né? Nem o Estado, nem advogados privados, nem ninguém. As coisas vão ser absolutamente possíveis. O que acontece é que não se está rasgando a CLT, se está usando ela como opcional. E quem é que vai optar por uma CLT se eu posso contratar um pobre coitado do empregado em condições muito mais miseráveis, sem nenhuma preocupação humanitária com ele? O que está em jogo aqui não é só a sua aposentadoria, não é só a sua prestação de serviços, não é só a sua carreira. É toda uma questão discursiva que diz, você é uma carne dispensável, você está desumanizado, você é um trabalhador, você não é uma pessoa. E eu quero dizer que qualquer reforma que transforma pessoas em máquinas não pode ser muito querida por mais, certo? Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair ali pra bater meu ponto, tá? E a gente se encontra aí em qualquer outro lugar. Com licença. E aí esse vídeo não é pra você pessoa muito instruída que leu sobre a reforma. Esse vídeo também não é pra você lutar pra aquele seu primo que vota em políticos de direita, porque o velho é uma drag queen falando, não vai se importar. Este vídeo é pra você compartilhar com o seu amigo gay de direita. Aquele seu amigo gay de direita que tem uns pensamentos muito engessadinhos, você vai divulgar esse vídeo pra esse seu amigo, você vai marcar ele e falar, amigo, dá uma olhada nessa bicha aqui, que ela é bicha que nem é gente, ela fala com a gente, ela é tipo um viado também. Ela também precisa o quê? De décimo terceiro pra gastar o quê? Em catuaba. No final do ano, que é como a gente esquece que a nossa vida é muito triste. Então, esse vídeo é pra você compartilhar agora no seu Facebook e marcar o seu amigo gay de direita que você tá mantendo ele porque você é uma pessoa o quê? Tolerante no seu Facebook. Muito bem, porque eu, por exemplo, não tenho ninguém pra marcar. Tchau. 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 Tchau.